não tem como ligar não tem como mas eu vou trocar ideia com ele aqui no WhatsApp deixa eu acabar minha Live eu vou enviar uma mensagem para ele ver né o que que nós vamos ajeitar né eu que eu posso falar o que eu não posso é para mim vai falar que não pode ele não ele não gosta de quem né fala palavrão ele não eu sei que ele não curte eu sei que ele não custe palavrão você vê pelo jeito do cara ele não curte né eu já sei disso também então eu acho que nós vamos se nesse dia não é isso tá ligado mas já agradecer aquela lenda por me chamar não é isso aí daqui a pouco vou mandar mensagem para ele aqui responder aqui né ver o que que qual o dia vai ser é isso já os jogadores do Corinthians acusou é CCP acusa ss telar de novo isso vai todo mundo acusando só porque Zé telador já o Moreno da faz o Petropinha falam sobre ser quitado da sala pelo baque veja aí exatamente o que ele disse e a Garena que lançou um novo recurso para banir hack de forma mais eficiente saiu o mapa bermuda 2.0 eu não vou mentir para vocês eu não curtir o novo mapa bermuda né mas é igual eu falo a gente não é né nós não somos né nós não somos eu falo bonito eu falo certo nós não somos é não somos o que eu nem sei mais que eu tava falando já até me perdi tô aqui com a cabeça em outra coisa aí aqui né não sei nem o que eu tava falando mas continua que aconteceram do mapa novo para o mapa antigo e essa aqui ó pia não se esquece deixa o lexão se inscreve no canal estamos quase chegando a 500k compartilha demais eu conto com você então bora lá faz convite o terra de ativo faz convite para quem e não sei se você sabe só que mais gente tem um discórdia a gente discute vários assuntos como novos personagens vazamentos misteriosos enfim times contratações farpas tudo a gente fala lá no nosso discórdia beleza que a gente vai entrar em contato também comigo carai mano o que você acha aqui ó o que acham porque ó não vamos ler essa conversa o que vocês acham o que faz o pé né deve fazer para realmente se encaixar né porque por enquanto tá ruim né carro opinião é capitão ou o que né ou porra laude levou faz o pé três vezes seguida né tá ruim mesmo em faz o pé tá falando como se tivesse falando para faz o pé né tropinha né tá tá com tá embaçado não sei acho um capitão e carro né o a Helena respondeu essa lenda aí ela falou assim porque os cara é bom de bala e tal né aí o Bach né o Bach com ch achei que fala bem assim Olá alguém né o black x7 né chega e fala opa não é isso e acaba a conversa que manda uma fotinha ali o golfe e acaba que eu vou deixar o link da descrição aí aproveita e já corre lá ainda tá tudo bem organizadozinho para você e vamos todos carecas você sabe para que o radioativo fez aqui ele pensa que eu né ele pensa que a lenda que não percebeu mas ele fez isso aqui para ele trabalhar menos tá tropa para mandarem as clipadas para lá para ele ele acha que eu sou besta mas eu não sou eu descubro o segredo das pessoas somos todos carecas free fight pronto eu vi um pedaço dessa porra que somos todos careca mano não não cadê beleza cadê não eu quero saber cadê a diferença cadê a diferença aqui mas aqui é o Godwin's agora o Godwin's né acho que não é o Godwin's não quem é esse aqui esse que é o Godwin's não acho que não é o Godwin's não pô quem é esse hã e esse aqui tropinha ah esse é o Strong caralho mano ele careca é filho do Godwin's tropinha ah não mano é igualzinho o Godwin's igual Strong Strong meu filho tu é filho do Godwin's tu é filho do Godwin's mano igual tropinha tropinha igualzinho não tem como minha tropa não tem como mano eu pensei que era o God olha lá eu só percebi que não ele não era o Godwin's por causa do brinco na orelha mas passaria pelo God de boa tá vamos ver e aí a Bim Maria do aí que não é estranho esse aqui esse aqui esse aqui esse Fimosa que ficou estranho ele parece mano parece um extraterrestre minha tropinha não tem condição esse terrestre que essa lenda em o que que fizeram cara que que fizeram comigo não tem condição não o que que é isso mano quem quem é quem foi o Flá da puta que fez isso aqui Ah o que que fez isso aqui mano que o bicho eu descobri quem foi o desgraçado e eu desculpa você eu descobri quem foi esse cara que fez uma desgraça dessa mano ele tá fudido comigo mano ele tá fudido eu vou acabar com a vida dele eu vou acabar não dá não tem como muito feio não tem como careca nunca pelo amor de Deus não dá tá muito estranha essa criança aqui meu Deus irmão não dá e quem você quer o que esse aqui eu não sei quem é esse aqui não Ronald é mas tirou só um pedacinho da cabeça é o ronald isso aqui o ronald tem barba e é o ronald né e é pláusse muito feio não dá irmão não sei como a Bim Maria que já era feio agora puta que pariu filho ele tinha que ter deixado pelo menos barbinha né olha eu da cruz fica bonito qualquer jeito é uma desgraça né bicho a lá desgraça fica lá fica bonitinho de qualquer jeito lá ó até sem cabelo vai tomar no tubo a cabeça feia da desgraça do tuzinho ficou aqui a ver a ver Maria doidos e triplo aqui aqui é para assustar né qualquer qualquer instituição qualquer condomínio qualquer casa mais assombrada se ver a gente pensa que é assombração não tem como a tropinha não dá puta que pariu um caramba aí nessa daqui já ficou estranho a cabeça dele mudou cara a cabeça do whisky bicho cadê a orelha cadê a orelha do Igor mano meu deus isso aqui tinha orelha aqui mano eu acho meu deus velho tem mais não acabou já só isso aqui ai fodeu crazy news e ainda tá na penho a não acho que tá não vai tá sim na pena a primeira não tava mais não proposta times né série a oi cara e proposta brevidades em breve brevidade em breve e será quando acabar né quando vai acabar a copa acho que essa semana né e foi um próprio comentário aí que a galera respondeu não se preocupe que tem novidade em breve quando a copa acabar ó loja misteriosa quando é verdade que a loja misteriosa vai vir dia 24 não novo pet habilidade matar o inimigo à distância né eu nem leio essa família não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o novo pet que tá chegando no free fire ele tem uma habilidade muito top que ele cria granada de gelo rapaziada então ele cria gelo é o pinguim esse petzinho aqui ó servidor avançado hein esse aqui vai ser top né esse aqui vai ser top tropinha esse vai ser top gostei leve é o que vai voltar voltar para ele foi para onde leve foi para onde trope que ele vai voltar a e para onde é então fechou tira o precisão depois marca lá no instagram coisa boa aí eu li uma dois dois regaço dedo no like aí tamo junto leve vai voltar tá tô só dando uma farfada aí sabe como é que é né já viu ele vai voltar mesmo eu acho que ele voto também já podeu só me deixou morira na gh essa vai ter novidades hein tá ligado novidade da los grande vamos ver também só novidade aquela frase que muitos gostam de ouvir ninguém mano ninguém gosta de um mano pretensão tropinha olha aqui para mim eu sem ovos ninguém gosta de ouvir mais essa frase tá muito chata essa frase tá muito chata não dá minha tropa ninguém quer ouvir essa desgraça não bom